Bem, a bússola tá apontando pra essa direção aqui, galera. Tá, vamo lá, o Sem Poder. Pô, mas peraí, ó. Será que a gente vai confiar nessa daí da bússola, mano? Ué, cê quer confiar em quê? O senhor estranho que falou pra gente isso? Pô, mas esse cara aqui, ele falou primeiramente que não ia só ir até nós dois. Nós três, na verdade. Com o Flash. Aí agora, apareceu esse gato aí. Aí falando que o cara também mandou ele. Tu não acha que isso tudo tá muito estranho, não? Gato, meu leão. Então, cara, é... É estranho, eu também tô... Eu também tô achando isso, cara. Porque ele tá meio que mentindo e empurrando as coisas pra gente. Não tá fazendo sentido isso. Então, quem garante que essa bússola aí vai levar pro lugar que a gente quer mesmo? Ah, mas é a única coisa que a gente pode acreditar, cara. Sério, é a única coisa que a gente pode acreditar, porque... Senão eu vou ficar sem poder. Ah, é, tem isso também, né? Tá, então vamos lá. Qualquer coisa, tu segura de mim. Pode deixar que eu enfie a porrada em todo mundo. Tá bom. Eu sou mais fácil que você. Pantera, você é o mais bundão daqui, cara. Aí, gente. Obrigado. E que história é aquela que ele falou que o Jean é um herói também? Né, que estranho, né? Como assim? Pra mim, ele é um herói, não. Se eu encontrar com ele, eu sei que a gente tem que enfiar a porrada nele. Pra mim, aqui, ele sequestrou a Bibi. Minha namorada, como sempre. Sua namorada, uma ova, cara. Você não tá entendendo que eu que sou a namorada dela? Você sempre fala isso. Tá me irritando. Minha namorada, pô. Ela falou pra mim, cara. Ela nunca falou isso pra você. E nunca vai falar, tá bom? Continua. É o que você tá dizendo. Agora, eu só quero falar uma parada, hein? O quê? Quando você tá nervosinho aí, ó. Tá o Flash lá com ela, hein? É. Ele tem poder, você não? Eu vou conseguir o meu em breve, tá bom? E o meu poder é melhor que o de vocês três juntos. Vamos. É, sim. Por aqui. Pantera, o que é foda aqui. A bússola tá apontando pra essa direção. Vamos logo. Parem de enrolar. Vocês estão enrolando demais. A teia! Falou o cara. Droga. É, aqui tem agora. O meu tepia. Ó. Ó, meu super pulo. Ah, que saco, cara. Eu não tô conseguindo nem escalar a parede. Sério, eu não tô conseguindo. Eu não vou conseguir viver desse jeito. Sério. Que droga, cara. Vai. Homem normal. Fica quieto. Tá, alguém pode me ajudar? Eu não tô conseguindo. Ai, pula aí. Ok. Tô aqui. Ai, ai. Ai, ai. Tá louco. Tá me envenenando. Pronto. Por aqui, vai. Gente. Foi onde a gente lutou com o bicho lá. Ah, é verdade. Minhas teias. Saudade delas, né? Pular. Ai, droga. Ai. Ixi, machucou a perninha? Ai. Dá um bifão aí, ó. Ai, essa doeu. Nossa senhora. Tá. Por aqui, por aqui. Acho melhor você pegar umas teias dessas aí pra levar de recordação. Se bobear, tu não vai te voltar nunca com os teus poderes não, hein? Ah, engraçadão, né? Ai, que engraçado você. Por aqui, vai. Vamos logo. Eu acho que deve estar próximo. A bússola já tá virando facilmente aqui. Olha só. Quem será que é esse cara, velho? Ah, não sei, né? É, deve ser algum mágico qualquer aí. Esse mundo tá muito louco, meu irmão. Será, cara? Não é possível. Por aqui, ó. Cada vez a gente tá entrando mais numa floresta e você tá começando a me assustar. Ainda mais você que precisa me defender agora. É, pode ficar tranquilo que papai dá de puta aqui. Ah, tá bom. Por aqui, por aqui. Por aqui, galera. Vai, galera. Vamos. Vocês estão muito lerdo, meu. Vamos logo. Eu que sou sem poder. Eu que sou sem poder. Eu que sou sem poder. Peraí, peraí. O quê? Tem um cheiro aqui. Calma aí. Vem cá, vem cá. Me segue, me segue, me segue. A bússola tá apontando pra cá, cara. Aqui, ó. É a bússola, é a bússola. Ali, vamos, vem. Ah, eu não consigo. Tá, tô quase lá. Meu Deus, como esse cara deve ser? Como esse cara deve ser? Deixa eu ver. É, você é um velho morando no meio do mato, né? Ah, não. Ah, não. Tchau. Ah, não. Ai, cadê os peixes que não vêm logo? Eu conheço os caras de algum lugar. É aquele cara da armadura lá. É. O mecânico. Ele que fez a armadura. O Rachiro, sei lá que... É. Olá, tudo bem? Ah, não. O que foi? Meu Deus. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ai, que susto. Você me matou de susto aqui agora. Ah, cara, ué, a gente tá aqui de boa, a gente veio te procurar de novo, só que dessa vez não foi porque eu queria. Ah, não foi não? Não. Por mais que... Não, por mais que a armadura que você fez pra mim, essa daqui, seja boa, legal, confortável, gostosa... Ah, aconteceu um... Droga. A gente pode entrar? Podemos entrar na sua casa? Pode. Tá. Bom, aconteceu um problema. Eu perdi os meus poderes, tá? É, eu... Eu fui encostar numa pedra. Ela era verde, alguma coisa assim. E aí ela simplesmente sugou os meus poderes. Ah, eu não acredito que você foi tão burro assim pra cair nessa armadilha. Eu falei isso aí. Olha só, você tá querendo tomar... É, droga. Eu não tenho poder. Você tossiu na minha cara. Foi sem querer, tá? Tá bom, tá passando doença. Se passar burrice, eu pego. Olha só, eu não tenho poder, mas eu ainda tenho o meu punho, tá? Tá, você tem seu punho, eu tenho a minha armadura, que é muito mais forte do que você inteiro. Ah, é? Então toma essa. Ai, minha mão! Pronto. Além de ser fraco, é burro, né? Ah, é. Tá, olha, então você perdeu o seu poder caindo na armadilha. Sim, e o nosso objetivo aqui é que você mostre pra gente algum caminho, algum jeito de conseguir de novo os meus poderes. Porque o Doutor Estranho, um cara que é meio estranho, né, mandou a gente aqui, ele falou que só você conseguiria isso. É, porque tem uma só forma de, eu acho, de você conseguir seus poderes de volta. Uma? Que é... Hã? Uma só? Sim, que é com blisto! Que parada é essa de blisto, cara? É óleo de carne? É blisto! É blisto! Que isso! Que isso! Pra você encontrar o blisto! Você vai precisar de cinco anéis. Pera aí, pera aí, mas... Pera aí, pera aí, rapidinho, ô malandro. Mas esse anel aí serve pra sumonar quem? O blisto! Agora eu entendi, agora eu entendi quem é, eu tava confuso, eu achei que era outra pessoa. Calma aí, mas... É um blisto! Tá, mas calma, você disse que a gente precisa de cinco anéis? Sim, vocês precisam de cinco anéis pra poder sumonar ele. Quem? Ele quem? Blisto! Para com isso, cara! Que droga, eu tô tentando te ajudar, olha só, eu vou mandar você embora da minha casa. Tá bom, tá bom, eu vou encontrar o... Blisto! Isso aí, pronto. Tá, mas enfim, enfim, nós precisamos de cinco anéis. Tá, juntando esses cinco anéis, nós vamos meio que sumonar esse... É, você vai, tipo, invocar ele. E aí, você vai usar ele, no caso, o blisto! Pra poder fazer um pedido. No caso, vai ser pedir seu poder de volta. É fator esse cara. Então, só o blisto que vai conseguir... Não, 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 aranha. Não é só o blisto, é só o blisto! Não, mas só esse ser aí que vai me realizar um pedido, e aí eu posso fazer o pedido de recuperar os meus poderes. Sim, exato. É isso que você vai ter que fazer. Legal, mas... Pra os anéis. Pra os anéis. Pra os anéis. Exato. Olha, eu tenho esse anel. Esse aqui é como se fosse parecido com esse. Na verdade, esse aqui é um deles, e... Esse anel, ele é muito precioso. É muito difícil de você encontrar ele. Pera, esse aqui é um deles? Como assim? É um dos anéis. Existem cinco. E esse é um deles. Não tá fazendo esses aqui. Tá, bem aí. Olha só. Deixa eu te explicar mais ou menos como é que é. Você tem que encontrar cinco anéis deste. Ok? São outros quatro. Só que eles têm cores diferentes ali em cima. Esse aí é um de esmeralda, os outros têm outras cores. E... Pra você encontrar eles, na verdade, você vai ter que passar por muita coisa. Esse aí, na verdade, eu acabei comprando. Caraca. É, foi bem ruim pra comprar. Tá, então eu preciso encontrar mais quatro, e esses quatro eu vou encontrar como? Como? Então, olha, eu tenho... Eu tenho isso aqui. Isso é o relógio do Faustão, malandro? Não. Esse é o meu relógio. Eu quero ele de volta, tá? Só pra deixar claro. Você vai ter que me devolver. Tá, 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 tá. Olha só. Se você seguir ele, você vai conseguir chegar nos anéis. Mas, eu já deixo claro pra você que não vai ser só você chegar lá e pegar um anel, tá bom? Vai ser como? Ah, já sei. O... O estranho já falou. Cada anel desse aí tem um guardião. E esses guardiões vão entrar na porrada, meu irmão. Não tá tranquilo. É, isso aí, meu irmão. Vamos ficar tranquilos, cara. Isso aí não vai dar ruim, não. A gente já enfiou uma porrada no gigante ali. Mas você não tem poderes. Então, se fosse você, eu ia tomar bastante cuidado. Fera, você tá falando com o poderio em pessoa. Então, com licença. Amigo, você tá vendo essa lambida aqui? Tá vendo essa lambida? Tá vendo esse meu trabouco aqui? Ah, não faz nada. Porra, meu irmão. Tá vendo as minhas garras? De leão? Ah, tá bom. Tá bom. Esse pantera não me engana. Esse pantera não me engana. O malandro. O malandro. O senhor. O senhor. O senhor do Bliston. Você tem alguma caixa de areia aí? Porque o gatinho acho que vai ter que fazer cocô ali atrás. Verdade, verdade. Tá, mas enfim. Tem um mato ali. Então... Olha, presta atenção. Você só tem uma chance de fazer esse pedido, tá bom? Porque o Bliston, ele só é... Ele só pode fazer um pedido por pessoa. Tá bom. Tá bom. Então tá certo. Muitíssimo obrigado por falar coisas do Bliston. Obrigado, amigo. Falou, falou. Tchau, tchau. Valeu, seu Bliston. Tchau, tchau. Eu vou continuar pescando aqui. Beleza. Agora, vamos, 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 galera. Por aqui, ó. Tá apontando pra cá, ó. Pra essa direção. Boa sorte pra encontrar o Bliston. Valeu, 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 cara. Não precisa gritar não que a gente tá do teu lado. É, ó. Agora... Ah, última coisa, última coisa. O quê? Com os cinco anéis é o Sumoro K? Bliston. Beleza, vamos pra cá, galera. A bússola tá apontando. Ainda bem que você perguntou, Aranha. Porque senão eu não ia saber quem era, não. Eu tinha até esquecido. Cara maluco. Vamos seguir essa bússola, galera. Por aqui, por aqui, por aqui. Mas assim, galera. Agora, sendo mais humilde e sendo mais... Ahn... Sincero. Sério. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Eu sem poder vai ser muito arriscado, cara. Relaxa, gente. Tá aqui com você. Cara, olha só. Comigo é tiro, porrada e bomba. Quem vir vai passar lambida. Fechou. Essa bússola tá lambida, né? É uma bússola lambida. É, e você? Falando, né? Essa bússola de gatinha aí. Realmente, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, galera. Então, vamos nessa? Vamos atrás do... Bliston! 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 Vi ey! Vi ai tatu disagree! Vi e tornaisbovr. Vi ouvi. Vi. Obrigado.